Onde Passei Minha bela mocidade Voltei chorando Da tristeza que eu senti E as campinas Eu brincava com maninho E a palmeira E meu velho pai plantou Chorei demais Com saudades do velhinho E Deus do céu Há muitos anos Já levou E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram Tanto janeiro Desde que eu Deixei meus pais Adeus Na voa Forço verde Da esperança Meu tempinho De criança Que não volta Nunca mais Meu pé de cedro Desfolhado Já sem vida Final amargo De uma rosa E a esperança O monjolinho Que eu vi Sua batida A embanar A minha alma De criança Lançou regato Que brotava Lá na serra Saudosa ponte Que alegrava O meu viver Adeus Adeus Paisagem Céu azul Da minha terra Então querido Hei de amar-te Até morrer E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram Tanto janeiro Desde que eu Deixei meus pais Adeus Adeus Na voa Posso Verde Da esperança Meu tempinho De criança Quem não volta Nunca Mais